Olá, meu nome é Noto Marafonso, editor-chefe do Cinepop e hoje eu vim fazer a crítica pra você de Fragmentado. Novo filme do diretor M. Night Shyamalan que já entregou pra gente alguns dos melhores suspenses da história do cinema. Vide aí o Seu Sentido, Corpo Fechado, A Vila, Sinais, mas ele também fez algumas atrocidades, como Fim dos Tempos e O Último Mestre do Ar. Agora o diretor tá tentando voltar no auge da carreira dele, em Hollywood, ele fez ano passado a visita, suspense que eu gostei muito. E esse ano ele chega aos cinemas com Fragmentado, uma ideia da mente genial dele, que promete aí vários sustos e é claro, o famoso plot twist. Mas será que Fragmentado é bom? Shyamalan tá de volta, Fragmentado é o melhor filme dele, na minha opinião, desde o Seu Sentido. Ele conseguiu me surpreender, é um filme sufocante, ele traz uma história genial de um homem que tem 23 personalidades distintas e ele sequestra três garotas que ficam à mercê da 24ª personalidade dele, que é a mais perigosa e que pode surgir a qualquer momento e matar elas. É um daqueles filmes que te sufoca, deixa preso você do começo até o final, lembra muito Identidade, baseado aí na obra da Agatha Christie, que também foi um filme de suspense que me conquistou, e é um daqueles filmes que você fica preso na cadeira do começo até o final, com a ideia genial do Shyamalan e os diálogos maravilhosos que ele consegue escrever, que faz você pensar muito no poder da mente humana. Além do roteiro e da direção primorosos, o filme traz um elenco sensacional, James McAvoy interpreta as 23 personalidades, ele tá maravilhoso no filme, é um ator aí que merece um Oscar, que ele consegue provar todo o poder dele como ator, cada personalidade ele tem os três jeitos totalmente diferentes, então é legal ver ali o jeito que ele consegue, a linguagem corporal que ele consegue usar pra gente extinguir as 23 personalidades. E o filme também traz aí a nova queridinha de Hollywood, a Anna Taylor-John, que fez a bruxa, ela já tinha se destacado, e é que ela tá sensacional de novo, ela tá surgindo aí em Hollywood, e eu tenho certeza que em breve ela vai ser uma grande estrela, porque ela é uma ótima atriz. Outro que merece destaque no filme é a Haley Lou Richardson, que já tinha feito esse ano quase 18, The Edge of Seventeen, um dos melhores filmes adolescentes que eu já assisti nos últimos anos, infelizmente não chegou ainda no Brasil e não tem data de estreia, e também é a Betty Buckley, que interpreta aí a psicanalista do protagonista, que tenta ajudar ele enquanto ele vai transitando entre as 23 personalidades. É um filme de primeira, Simon lá tá de volta com tudo, eu arrisco mesmo a dizer que é o melhor filme dele desde o Seu Sentido, ele conseguiu se encontrar aí. Tem a plot twist no final, maravilhosa, não vou contar, é claro, mas é a marca registrada dele, e ele consegue fazer um filme que te prende do começo até o final, não é um ritmo tão lento como outras obras dele, vulgo aí corpo fechado, que é um filme que você tem que ter muito saco pra chegar até o final, é um filme que tem ação ali nas cenas, é sufocante, as atuações estão maravilhosas, então vá no cinema de Fragmentado, e agora ninguém segura mais Shyamalan, ele conseguiu retornar aí em grande estilo a Hollywood. Fragmentado, nota 8,5. Fragmentado, nota 8,5.